Olá, eu sou Milho, o Monca. Milho, que depois de três meses, foi três meses? Foi em fevereiro, março, abril, maio. É, depois de três meses, está trazendo a segunda parte dos melhores, piores comentários do aplicativo de comida, que você sabe o nome, mas eu não vou falar que é do iPhone. Acesse até o final, que eu tenho certeza que assim que terminar esse vídeo, você vai abrir o aplicativo lá e ficar procurando comentários para me mandar depois. E aliás, pode mandar, que a gente faz mais um vídeo. Vamos ao vídeo. Para começar, já tem esse aqui, ó. Lanche ruim e sem graça. Não tem qualidade, mas a entrega foi muitíssimo rápida. Quer um lanche com graça? Pede um X palhaço. Pessoal, tem restaurante que o pessoal é meio ignorante, rapaz. Não pode ser assim com o cliente. Não, imagina, que absurdo. A Fernandinha comentou assim, ó. Veio cru. Resposta do Japa 10 Delivery. A senhora pediu sashimi. Sashimi é cru, mesmo. Primeira tentativa de pedido com essa lanchonete foi péssima, mas dessa segunda vez foi rápida a entrega e com excelente atendimento. Resposta do Seu Madruga Lanches, é isso? Obrigado, crescemos. Tá vendo? Ó, a pessoa leva a crítica na boa e evolui com isso, tá vendo? Quando você recebe uma crítica na sua vida, né? Você tem que aprender a absorvê-la para melhorar, para que aquela pessoa não tenha, mais o que criticar de você, tá vendo? Ó, aprendizados para a vida retirados de aplicativos de comida. Vai ser o próximo vídeo. Pedi meu sanduíche e um refrigerante mineiro. O que é um refrigerante mineiro? É a marca? É. O sanduíche atrasou e não mandaram no refrigerante. O entregador disse que voltaria para buscar e não apareceu. Ou seja, paguei por algo que não consumi. Lamentável. Perderam um cliente logo no primeiro pedido. Luto. A resposta... Eles responderam como eu tô cagando que você vai comprar ou não aqui no meu estabelecimento. Cara, não tem paciência para lidar com o cliente. Tem gente que não pode ter nada que trabalhe com o público, porque não tem paciência. Próximo. Comida sem tempero, pão prensado solto no lanche, muito mais barata que recheio. Como assim? Que nojo! A resposta. Infelizmente, se você não gostou, nem Deus agrada todo mundo. Olha esse ditado em que nem Deus agrada todo mundo, eu conheço. Agora, de um lanche que tem mais barata do que recheio, aí não dá para comparar uma coisa com a outra. Nem é isso que eu ia falar também. Mas também não pode existir um lanche assim. Bastante gorduroso. Desde o hambúrguer até as batatas. O que afetou o sabor. Fica a dica para não o quê? Resposta. Você pediu um hambúrguer de costela, Vinícius. O que você esperava? Estamos completando dois anos de casa e nunca ninguém reclamou de hambúrguer gorduroso. Quer ser fit? Na próxima, peça só alface. Quer trabalhar com o público? A primeira coisa que você tem que fazer é aula de yoga. Para yoga dar paciência? Enfim, tem que fazer essas coisas orientais para você trabalhar a sua pistolês. O bolo de brigadeiro é uma delícia. Só achei que a embalagem poderia ser diferente. E que a cobertura do bolo ficou metade grudada na tampa. Isso acontece muito que esses bolos geladinhos, você compra com a tampa. Quando você abre a tampa, o recheio sai na tampa. E fica só o bolo para você comer. A tampa você tem que fazer assim, ó. Para comer o recheio. O recheio na cobertura. Resposta. Nossa, é difícil. Vocês acham sempre algo para reclamar. Em vez de curtir o momento e saborar o bolo que é uma... Em vez de curtir o momento e saborear o bolo que é uma delícia. Como que diz? Vai comer, meu. Para de reclamar. O bolo é gostoso. Achei o entregador um tesão. Mas o sushi estava bom também. Olá, ficamos felizes que tenha gostado de sua experiência com o Shittai. Shittai, será que é o sushi, o restaurante ou o entregador? Não sei. Confira nossas novidades e mais variedades. Agradecemos muito sua obrigação. Vote sempre. Obrigado. Fica a dúvida no ar. Quem é Shittai? O estrogonofe não tem sabor nem cor de estrogonofe. Bom dia. Da próxima vez, vamos perguntar a você que cor que você quer ser estrogonofe. Pois é, o prato campeão de vendas aqui. A qualidade é muito boa. Talvez a cor não te satisfez. Mas tudo bem. Obrigado pela dica. Tem lá que põe o estrogonofe. De frango, de carne, de sei lá o que. Azul. Da próxima vez. A Aline comprou um tropeiro. Tropeiro é um arroz, é isso? Tropeiro salgado e seco. Resposta do restaurante. Pega uma garrafa d'água que fica molhadinho. Água. Taca água na comida. Tá muito seca. O lanche chegou bem rápido. O vendedor muito atencioso. Lanche sem novidades. O que não o torna ruim. Apenas sem graça. Bom custo-benefício. Como assim sem graça? Aqui não é circo pra fazer as pessoas rirem. Vai ser isso. A ironia é que o restaurante que não é pra fazer as pessoas rirem. Acabou fazendo eu pelo menos rir alguns de vocês. Porque alguns de vocês sempre me acham bem sem graça. Mas ainda assistem. Outros dão risada comigo que eu sei. E você? Vai agora procurar os comentários bizarros no aplicativo aí de comida. Que eu não vou falar qual é. Mas você sabe qual é o Air Food. Procura. Me manda um print nas redes sociais pra gente fazer mais um vídeo. E se você não viu a primeira parte que foi lançada lá em fevereiro. O primeiro desses foi lançado lá em fevereiro. Vai lá ver. E tem também conversas de WhatsApp. De Uber. Eu faço todas essas conversas engraçadas que me mandam. Eu reúno. E faço o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like agora. Me siga nas outras redes sociais. Siga na minha produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau.